Fala, juventude desse Brasil! O PLJ é pra você, jovem, que quer debater, discutir, conversar. Eu tô nervosa, calma. Então, o nosso objetivo aqui é ouvir a juventude do Brasil. Dar voz a vocês. Meu nome é Carmelo, tenho 13 anos, e queria convidar todos vocês para no dia 16 de agosto, vir às ruas e dizer não, PT, não. Muita coragem, né? Um menino de 13 anos, só tinha ovo e orelha pra convidar o povo pra ir pra rua. Olha, o Chega Aí é uma plataforma do PLJ, que tá só começando. Chega aí! Chega aí! Chega aí, Nil! E a gente quer lhe ouvir. Manda seu vídeo pra gente, e olha só, quem tiver mais engajamento vai vir pra cá participar com a gente desse projeto. Bora, chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Ó, mano, chega aí! Vem fazer parte dessa história comigo. Chega aí! Chega aí!